Acabou Caraca Prolongaram até a última temporada E a última temporada ainda é dividido Toda-se Pelo arroz mesmo Tá errado? Não tá Porra Tá Tá nada É dinheiro no bolso Cata é demais Oi, oi Mate, mate Caralho, poder ficar flicando nos outros é muito bom, véi Nossa, mano, que delicinha, véi Espirro, una morte É muito bonito, mano Ai, ai, ai Esse aqui eu vou gravar pra te mandar, véi Esse foi tão bonito, mano, na moral Jesus Prince